Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês quais suplementos eu uso, o porquê que eu uso e dizer se funciona, né? Sexta no Globo Repórter Mas primeiro eu quero dizer pra vocês procurarem um profissional, tá? Vocês precisam de orientação porque o que dá certo pra uma pessoa não pode dar pra outra, talvez eu precise tomar e você não E também tem questão de quantidade, enfim, procurem ajuda profissional O primeiro, o Whey, que é o mais conhecido, né? Por todo mundo Eu uso esse aqui, da Dux Às vezes o concentrado, às vezes o isolado, enfim, peguei o concentrado pra mostrar O Whey, ele é uma fonte de proteína, né? Então se você não consegue atingir as quantidades que você precisa só na alimentação, aí é legal suplementar Se você consegue, você tem uma alimentação já rica em proteína, consome as quantidades que precisa Talvez não tenha necessidade de Whey Mas, gente, além de Whey me ajudar a atingir as quantidades de proteína que eu preciso Ele também me ajuda na vontade de doce Esse aqui, ó, que eu peguei é o de coco Ele tá no meu top 1, junto com o de chocolate, gente Muito, muito bom Aí eu consigo fazer várias receitinhas, shakes, fazer caldinha, colocar na panqueca, fazer bombom gelado Tudo isso eu mostro lá no meu Instagram, eu sempre coloco receitinhas e tudo Aí eu vou colocar o arroba aqui pra vocês seguirem, quem não me segue ainda E é isso, gente, tomo Whey porque eu preciso pra atingir minhas quantidades E porque me ajuda muito na vontade de doce Se funciona, né? Pra mim funciona porque eu preciso Eu não consigo na alimentação atingir minhas quantidades de proteína Então ele me ajuda A minha nutricionista passou Enfim, eu não tomo na doida, né? Ela me orienta Segundo suplemento Creatina Que muita gente sente medo de tomar Eu também sentia E hoje é o meu suplemento preferido Eu ouvi algumas pessoas falarem que Ai, faz isso, faz aquilo Engorda Não sei o que Aí, gente, eu fui começar a pesquisar Fui começar a ver o que profissionais que eu admiro falavam nas redes sociais Enfim, que é uma dica que eu sempre dou Sigam bons profissionais no Instagram No YouTube Que eles sempre dão dicas legais E eles começaram a falar muito bem da creatina Que ela ajuda em muita coisa E eu resolvi dar a chance pra ela E, gente, logo no primeiro mês Eu me apaixonei A creatina, gente Ela dá força Melhora o nosso desempenho no treino Sabe quando você tá fazendo aquela última repetição Que você não consegue? Ela ajuda a dar aquele impulso, sabe? É ótima Então ela auxilia no ganho de massa Tem outros benefícios pra saúde também Enfim, gente Ela se tornou o meu suplemento preferido Eu tomo ela Eu tomo ela todos os dias Mesmo que eu não vá treinar Eu tenho o hábito de treinar todo dia Segunda a segunda Mas se por algum motivo Eu falte no domingo Mesmo assim eu vou tomar Ah, esqueci de falar O whey eu também tomo todo dia Mesmo que eu não treine Porque por mais que a gente não foi treinar Todos os dias nós temos aquela meta de proteína Que precisamos, né? Então o whey eu tomo todo dia E creatina eu tomo todo dia também Terceiro suplemento que eu uso Glutamina Esse aqui eu comecei a tomar realmente Porque a minha nutricionista disse que eu precisava Por conta do meu intestino Eu tenho a síndrome do intestino irritável Que eu descobri faz uns 3 anos Mas eu nunca tinha tratado Só tentava me alimentar bem Meu intestino não tava funcionando bem E quando eu fui pra minha nutricionista Ela disse pra eu tomar glutamina Que ia ajudar na minha saúde intestinal Ela também regulou minha alimentação, né? A decou, na verdade E agora o meu intestino Hoje em dia tá bem melhor Tem umas recaídas? Tem Mas ele tá bem melhor E a glutamina me ajuda muito nisso Eu tomo também todos os dias Assim que eu acordo E teve até um plano alimentar Que ela colocou quando eu acordava E quando eu ia dormir Mas atualmente eu tô tomando só quando eu acordo Quarto suplemento Ômega 3 Esse aqui, gente É pra saúde mesmo Pra quem faz academia Pra quem não faz Eu tomo todos os dias Duas cápsulas Antes do café da manhã Tem gente que toma mais Tem gente que Enfim Por isso que é bom você Procurar a orientação de um profissional, tá? Porque Isso tudo de quantidade É muito individual Vai depender da sua necessidade Enfim Ômega 3 Todos os dias Quinto suplemento que eu tomo É esse supercut da Dux Gente, assim Eu tomava a cafeína da Dux Nos dias que eu estava precisando Dar aquele up, né? Aquele ânimo Quando eu tô lá mortinha Sem vontade nenhuma de treinar A cafeína me ajuda muito Até hoje eu tomo ela de vez em quando Sendo que Esse supercut Ele é um termogênico Mas eu não tomo Por essa finalidade Eu tomo porque ele tem cafeína Sendo que em uma dosagem Menor do que A própria cápsula de cafeína Da Dux É metade A dose Se eu não me engano Então Eu fui testar E amei Eu tomo todo dia Quando eu acordo Antes do café da manhã E ele me dá Disposição, sabe? Uns 15 minutos depois Eu já Meu sono já Melhorou Fico mais disposta Enfim Eu tomo por causa da cafeína Mas gente Ó Cafeína Nem todo mundo pode tomar Tem gente que tem problema No coração Tem gente que tem problema De ansiedade Então fiquem atentos nisso, tá? Não fiquem tomando Adoidado não Pelo amor de Deus Mas enfim Eu amo O quinto É o multivitamínico Atualmente Na verdade Eu não tô tomando ele Porque a minha dieta Ela tá bem equilibrada Com os nutrientes que eu preciso Vitaminas que eu preciso Mas tem pessoas Que precisam suplementar Pessoas que ainda não têm Nenhuma dieta adequada Enfim Tem gente que precisa E ele é muito importante, tá? Até um dia desses Eu tava tomando Mas agora Não tava tendo necessidade Então eu parei Mas fica a dica Do multivitamínico Esse aqui, ó É o esportivo É adequado pra quem faz esportes, tá? E é da Dux também Enfim, gente Esses são os suplementos Que eu uso Uma coisa que eu queria Ressaltar É que suplemento Ele ajuda Sim Mas não é ele que determina Os resultados O que vai determinar Os resultados É o básico Que é a dieta adequada De acordo com o seu objetivo Se ele amassa Se emagrecer E o treino, né? O suplemento Ele vai lá Pra auxiliar Ajudar Dar aquele toque Final, né? Porque se você não tá Com alimentação adequada Se você não tá Com treino adequado E for suplementar Não vai adiantar Muita coisa, sabe? Pra quem tiver interesse Na Dux Que eu recomendo muito Pela qualidade Pelo preço Que é super acessível Eu tenho o cupom de desconto No site Vou colocar aí na tela Que é a Ana Letícia Que é 15% de desconto Se pagar no boleto Tem mais 5% Aí vou colocar o link Do site também Na descrição desse vídeo, tá? Então é isso Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Comentem Curtam E compartilhem Beijo